O que é que estás a fazer no meu plano? Qual a mão? O que é que estás a fazer? Qual a mão? O que é que estás a fazer? Qual a mão? 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 Brand G8 está preparado? Vou a matar o rap game, homicídio prima de idade Do meu lado meus soldados, S&B e a atmosfera Conquisto metade do mundo sem sair daquelas best Gente grande, eu me super clean, minha matinha e muito one again Enquanto vocês estão todos falidos, funny money, Mr. Bean Amantes na bota do master snowman, boa erva blowing Fumo me deixa sentado nas nuvens, Bowen E o meu sucesso é o vosso desconforto Agora viajo tanto, estou quase a alugar um bordo no aeroporto Eu tenho uma dama que leva a fila em todo o lado, me desapeio Chupa até a minha kika, apanha-me ao jeito Porto levo mais uma buzz, nas ruas está duro tipo titânio Inteligência de outro nível, eu trabalho com dois crânio A potência do rap, problema de novo, porta vozes do povo Se os shows continuarem vou comprar meu chip de novo Real nigga, Salomá Minha sister, Salomá Não te orientas para melhorar a tua vida? Salomá Meus niggas Salomá Se apoias a S&B family? Salomá Mãos bisneiro? Salomá Mãos sem rasca Quando a boca é preparar, eu te pergunto. Salomá 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 É um mampo, é um mampo Quando eu mampo, tô na rua, desenrascado, é o meu emprego Até quando, até Deus me levar, é isso cego Até quando, até Deus me levar, é isso cego Vou a polícia me apanhar, com o material que eu carrego No tribunal, vi que a cena não é minha, vou e eu nego Quanto na rua, não sou massa, sou civil, anda cego Eu não vi, eu não sei, não vou xibar o meu negro Horas depois, na mesma rua, na mesma esquina, no mesmo emprego Rap game, é fácil, montado, eu fico lego O dope game, é foda, não pegas metade daquilo que eu pego Eu sou boleiro, qual é o mampo, como entrou, então eu sambo Motivo o suficiente, para celebrar com o meu bando É sem game, qual é o mampo, coque no ar, hoje eu mando Dinheiro rápido, vai rápido, e assim que gasto aquilo que eu quero Não tem problema, qual é o mampo, não fio, não és o ramo O sabor da vitória é meu, então até o meu prato eu lamo Pelo niggas, minha inseta, se te orientas para melhorar a tua vida Meus niggas, look the beat Se l'apóias a SM Family Mãos viveiros, hoje tem rastros Quando a boca tu parás, eu confundo Fala mampo, fala mampo, fala mampo Fala mampo, fala mampo Meu niggas, fala mampo, minha inseta, fala mampo Se te orientas para melhorar a tua vida Meus niggas, fala mampo, look the beat Fala mampo, se l'apóias a SM Family Fala mampo, moche disney, fala mampo Moche ten rastros, fala mampo Quando a boca tu parás, eu confundo Fala mampo, fala mampo, fala mampo, fala mampo Fala mampo, fala mampo, fala mampo, fala mampo Fala mampo, se te orientas para melhorar a tua vida Fala mampo, meus niggas, fala mampo Lute pi, fala mampo, se l'apóias a SM Family Fala mampo, moche ten rastros, fala mampo Quando a boca tu parás, eu confundo Fala mampo, fala mampo Fala mampo, fala mampo, fala mampo Dá a prova se o que quer que os faleça Dá a prova se Dá a prova se É andar nos empolgues Para ver quem chega em primeiro Se é verdadeiro Se é verdadeiro Se é verdadeiro Dá a prova se Dá a prova se É andar nos empolgues Pra ver quem chega em primeiro Se é verdadeiro é evitar o vez Na divilidade, vem-me-lo ao pé Dá provas a quem quer que os conheça